Aos 46 minutos do primeiro tempo, Cerâmica empatou com o gol de Soares. O top do lado esquerdo do São Paulo, e o Veranópolis vai de novo, invadiu a grande área ali, o jogador vai marcar mais um, bateu para o gol, é gol! Gol do Veranópolis Soares! Olha que facilidade, ele passou ali pelo Cezinha, numa facilidade incrível, tremenda, ganhou na corrida, e na frente do Pablo mandou para o fundo do gol. Três minutos da etapa complementar, e o São Paulo está sofrendo a virada, Léo Oliveira. Soares para a cobrança, correu para a bola, Soares bomba para o gol, gol do Veranópolis Soares marcou! Do escanteio, levantamento do Jorge Lucas, o cabeceio! Gol do Veranópolis! Soares, Soares, bola aérea na defesa colorada, o centroavante que estava atrapalhando o Dido ali em instantes atrás, se posicionou à frente de Wellington Paulista, cabeceou para o fundo da rede colorada, aberto o placar no Antônio Davi Farina em Veranópolis, na frente o Veranópolis Soares, um! Eduardinho, Eduardinho domina, partiu para a bola, vai enfiar nas costas da zaga, que bola! É para o Soares, dominou, desceu lá no bico da área, vai invadir a bola, escapuliu dele, voltou, carregou por dentro, abriu espaço para a batida, bateu para o gol! Gol de Soares para a equipe do Veranópolis! Eduardinho enfiou uma bola cheia de mel de açúcar, o Soares dominou, puxou, trocou de pé, bateu cruzado no canto esquerdo do goleiro, bola para o fundo do barbante! A espadilha falha, a bola chega nele, Soares, que ainda fez um carnaval na área do Souza antes de fazer o quarto do Tigre no jogo! O Gravataí trocou passes na entrada da área gremista, o Christian apareceu nas costas do André Santos e o Soares completou de cabeça, 1x0 o Serano! Aí ele resolveu apostar corrida com o jogador da Raposa e deu certo! Soares para dentro da grande área, carimbou, gol! Marca o segundo gol do CSP, ele foi com tudo, ele escapuliu pela direita, ninguém deu combate, no meio das canetas do goleirão, o garotão Soares meteu o segundo gol para dentro! Bola lançada na área, Soares chuta cruzado, 3x0 o CSP, pênalti em cima de Tazinho, na cobrança, Soares com tranquilidade, faz o terceiro dele no jogo! Marca o segundo gol do CSP, ele foi com tudo! I'm coming to the center, I'm coming to the center, I'm coming to the shampoo jam Hold your hands Keep Gave Hold your hands Hold your hands Put them light together Put them in the SQL I'm coming to the solution Pilate Put them in the MOD macht Asswriter Música 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 Música